Estamos de volta com o Balanço Geral e uma opção para o fim de semana é a Feira de Móveis e Decoração Design e Conforto. E está acontecendo no Centro de Eventos de Itajaí. Além de uma opção de compras, também é uma boa oportunidade de lazer. Ambientes repletos de tendências no ramo de design e decoração. As opções são imensas e uma excelente oportunidade de negócios também para o expositor. Como a Marli, que trouxe artigos de decoração e fabrica quadros personalizados. Na sala de jantar, sobre a mesa, na cabeceira da cama, sobre o sofá, fica lindíssimo na entrada. Então o pessoal tem aceito cada vez mais o nosso produto e a gente fica muito feliz. A feira conta com 44 expositores e por aqui são mais de 3 mil itens variados à venda. E os descontos podem chegar a 70%. Vale a pena. Está vindo muita gente para reformar, que está construindo. Tem gente que vem com a planta da casa em construção com seus arquitetos. Vale muito a pena. O movimento está muito legal. Essa segunda edição da feira está bem show de bola. O visitante ainda conta com um parquinho para a criançada, além de um espaço gastronômico, contendo cervejas artesanais e food truck com mais de 20 opções de pratos. Tem o festival gastronômico da cerveja. Nós temos um parquinho para as crianças com monitores, onde se pode deixar as crianças, paga a hora ali e pode passear à vontade e fazer compras. A feira também agora é pet-friendly, pode trazer os cachorrinhos junto. É para a família completa.